Bom, o que eu vou mostrar pra vocês agora é uma promoção que a Honda fez em agosto, tá? E ela fez em torno da Africa Twin. E na época, eu lembro que foi uma maneira da Honda atrair mais vendas pra Africa Twin. E olha só pra vocês verem que coisa bacana, né? Olha isso daqui. Olha como é. A Honda oferece seguro grátis na compra da Africa Twin, tá? Então, olha aqui. Com o objetivo de agregar valor aos seus produtos e serviços, a Honda Motos, em uma ação comercial em parceria com a Seguros Honda, Seguros Honda, oferece um ano de seguro grátis aos clientes que adquirirem o modelo da Africa Twin até o final do mês de agosto. Então, vocês veem como que é a parada, né? A Honda, nas motos com valor mais elevado, os tickets mais altos, né? Porque uma Africa Twin é no mínimo uns 120, 115 mil reais, 110, né? E é uma moto que, sem sombra de dúvidas, é uma moto top, top, com motosão Zika. Mas é uma moto que não tem tanta saída assim, porque afinal de contas, não é todo mundo que tem dinheiro pra comprar uma Africa Twin, convenhamos, né? Então, é uma moto que tem uma saída baixa por um público bem mais seleto, né? Porque não é todo mundo que tem grana pra comprar e muito menos grana pra manter uma moto dessa, né? Afinal de contas, é uma moto de 110 mil reais pra cima, né? Voltando ao que eu tava falando. Então, o que acontece? Aqui, essa moto, a Honda, ela tá dando até seguro grátis. Até seguro grátis pra atrair vendas. Por quê? É uma moto que tem pouca saída pelo seu preço elevado, por ser uma moto mais elitista, vamos dizer assim, né? Então, a Honda, ela vai lá e dá um ano de seguro grátis pra quem comprar a Africa Twin. Aí eu te pergunto, por que a Honda dá esses certos benefícios, por assim dizer, pra motos de alto valor aquisitivo, né? Essas motos nada mais são do que uma forma da Honda captar mais pessoas, porque é uma moto que não tem tanta saída. Mas aí eu pergunto pra vocês, por que a Honda não faz algo semelhante aos modelos de baixa cilindrada? Tipo uma Titan, uma Bróis, uma XRS 190, uma CB300F, uma Saara, por exemplo. Por que ela não faz algo do tipo? Porque são motos que tem muita saída, a Honda não precisa. Você entendeu? Ela não precisa fazer nada disso daqui que vocês viram agora. Ela não precisa fazer nada disso aqui, nada, tá? Por que ela não precisa fazer nada? Porque já são motos que tem muita saída. Motos que tem pouca saída, a Honda já tem que apelar pra isso aqui que vocês estão vendo. Tá certo que é outro patamar de moto, é outra coisa. Mas eu quero que você pense um pouco, pra vocês refletirem um pouquinho do que que tá acontecendo, tá? E a Honda, em agosto, ela solta essa promoção, dá um ano de seguro grátis na Africa Twin. E pra no final do ano a Honda soltar a Sahara, a Sahara, se é que vocês me entendem, a quase 30 mil reais. Sem nenhum benefício. E tem muita gente que vai engolir isso aí, vai falar assim, não, porque é normal, faz parte. Gente, não faz parte. Uma coisa dessa não faz parte. Honda Brasil, aqui, a Honda do Brasil, é uma empresa que, lógico, tem o seu mérito, né? 50 anos no mercado. Mas é uma empresa que, vocês podem ver, que não tá nem aí. 72% de mercado, meu filho. Mais de 1.200 concessionários no Brasil. 50 anos aqui, a Honda não tá nem aí. Ela vai, ela faz uma promoçãozinha ali, tanto que, eu não vi essa matéria em muitos jornais, em muitos veículos de imprensa, eu não vi. Eu não vi isso aqui, em muitos veículos de imprensa. Eu não vi, porque tem notícia que certos canais, não fala só no YouTube, tá? Sites também. Não é interessante de trazer notícia. Então, a gente pode ver que, tipo assim, pra Africa Twin, uma moto de 20 tralala de pessoas, afinal de contas, uma pessoa que compra uma Africa Twin, você acha que ele precisa de ajuda pra fazer seguro? Você entendeu? Você acha mesmo que a pessoa que compra uma Africa Twin, precisa de ajuda pra fazer seguro? Não precisa. O cara, afinal de contas, já tá comprando uma Africa Twin, caceta. Uma Africa Twin, 110, 115 mil. Então, o cara não precisa de ajuda. Aí, a Honda vai lá dar seguro grátis pros caras que já não tem tanta necessidade, porque já tem dinheiro. E pra baixo, aqui, ó, pros pobres, entrega motinhas sem ABS, motos sem suspensão, uma Titan seca, né? Isso, ó, maximização de lucro, né, meu filho? Então, vocês já viram, né? É complicado. E você vê na internet, você vê na internet, começa a expressar sua opinião sobre o mercado de motos, você é negacionista. Você não sabe de nada, tá? Você é sensacionalista. Olha só. Mas, a partir do momento que você começa a enxergar o mercado como ele realmente é aqui no Brasil, você começa a ficar esperto. Você começa a usar a inteligência. Por quê? Você não cai mais num chaveco desse aqui. Entendeu? Porque que pra alguns a Honda vai lá, dá um ano de seguro grátis, em outros casos eles negam garantia sem motivo aparente. Cara, isso é ridículo, velho. Isso é ridículo. Ridículo demais. Pelo, né? Sempre quem critica não tem razão de nada. É tudo negacionista, segundo os rondeiros, né? Tem que deixar se lascar mesmo e acabou, né?